Vossa Excelência se baseou para dar aval à decisão do governo brasileiro de sediar a Copa América. Senador, a prática de esportes e de jogos é liberada no Brasil. O Campeonato Brasileiro de Futebol aconteceu com mais de 100 partidas, dentro de um ambiente controlado, sem público no Estado, nos estádios, e houve apenas um caso positivo, paciente ficou hospitalizado e não houve consequências. É uma multidão. Centenas de jogadores enfrentaram a Covid-19 na Série A. No total, 302 atletas perderam jogos por causa disso. Na liderança desse ranking, com mais casos, estão Fluminense e Vasco, 26 cada. E os menos afetados, que conseguiram controlar melhor, foram Esporte e São Paulo, apenas 3 cada.